A prateleira de canto é um acessório que foi desenvolvido para organizar aqueles espaços dentro dos armários, nos cantinhos. A gente aqui utilizou como opção os pratos, tá? Mas você pode utilizar caneca, mantimento. Então, ela é uma excelente ajuda para quem nem sempre dispõe de espaço ou prateleiras ajustáveis.